MÚSICA Certo, filho. Estamos todos cansados. Mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Vá lá! E aí, galerinha. Fala aqui o outro rito que vamos continuar aqui na parte que é escoltar o tanque. Vamos só pegar um pouco mais o brilho. Está um pouquinho complicado enxergar aqui. Fala 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 aqui. Ah! Vou pegar isso aqui. Tá, essa aqui tem 56. Vamos lá. Espera aí. Vou dar uma paradinha nisso aqui, porque senão não tem como. Pegou muito, acho que tá arrasando a proa. E aí. É nada pra garfar não, né? Não tem mais. É nada pra garfar. Tem um ali, tem um ali. Tem um tanque lá em cima. É nada pra garfar. É nada pra garfar. Não tem caminho por aqui. Não, não tem. É nada pra garfar. 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 Vamos lá. É só baixar, mas ae. Tem algum ali? Não tem. Tem que desativar aquele ali. Só que esses bunkers aqui. Vamos lá. Tem que desativar aquele ali. Vamos lá. 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 Isso. No caso da B.O. No caso da B.O. No caso da B.O. Peleco, perto do B.O. Não, 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 não. Me geht's gut. Machen wir uma pausa. Irgendwas? Me geht's gut. Machen wir uma pausa. Machen wir uma pausa. Machen wir es gut. Porquinho. Não foi. Não foi. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu sou o pessoal do país, estou me contra o que você está fazendo. O que é isso aí? Você está falando de uma coisa fantástica? Pessoal, eu não conheço ninguém, que fala muito assim como você. Vá lá, vá lá 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 lá Vá 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 lá lá Vá lá lá Vá lá Vá lá lá Vá lá lá Vá lá lá Vá lá 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 Vá lá 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 Vá lá 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 Vá lá 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 Vá lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Carrega na hora do negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho de arma. Como é que você está carregando? Carniça. Não tiro por vez. Pega de uma vez. Vamos lá. 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 Aqui tem um atirador. Eu vi que tinha um... Um catorreto ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase lá. Vamos lá. Esse breu aqui que está osso. Vamos lá. 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 Farniça de arma. Ah, tem um cavalo ali. Olha a cara do cara lançar chamas. Farniça de arma. 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 Pega a munição. 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 Demunição. 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 Demun.. Gabi.. Demun. Demun. Demun.. Vou fazer barulho de tiro, tá? 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 O que é isso? 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 Minha vida inteira, tudo o que eu fiz na minha vida toda, foi seguir as regras, todas as regras. Qual o seu problema? Sua estúpida, sua maldita máquina estúpida. Vamos, vamos Bess. Se recomponha e coopere comigo. Ah, puta que merda! Achei que você ia querer lutar, coca! Ei, Edward! Ela gosta quando você passa para a pele! Certo, Edward. O ponto de encontro fica depois daquelas colinas ao longe. Só cuidado com o vilarejo lá embaixo. Certo. Se segurem. Aí vamos nós. Flanco esquerdo. Tanques capturados entrando no vilarejo. Cuidado, rapazes. Estamos bem atrás das linhas alemãs agora. Não sabemos o que vamos enfrentar. Que coisa boa ouvir isso. Vamos, rapazes. Nos mantivemos juntos até aqui. Vamos nos divertir agora. A Bess nos trouxe até aqui. E vai nos levar até o final se fizermos a nossa parte. E vai nos levar até aqui. Tô fazendo nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Está dentro do nosso alcance! Foi pelo flit! Algo neutralizado! O que é tudo? É muito bom! A A água veio para ele e compartilhe com o arranque. A água foi lá. Brasilia foi no lugar. Brasilia foi no lugar. Brasilia foi na sombra. Brasilia foi no lugar. Brasilia foi na Zofrata. Brasilia foi no lugar. Brasilia foi na aldeira da bilhão. Brasilia foi na verdade. Brasilia foi no aparel em cima da multidão. Brasilia foi na cadeira da cama. Armas de artilharia! Eles já eram! Novo alvo agora! Descobre vocês! A dancinha! A dancinha! Descobre vocês! O ataque leve! Não percam os inimiguitos! Não percam! Nós cutucamos o ninho de perto para as rapazes! Temos que recuar! Não! Não temos tempo para relaxar. Continue atirando! O que achou disso, alemão? Ele continua se movendo! Pegamos aquele merda! Fogo aos animais! Tentem chegar lá atrás deles! A brindadinha vai só aquela da terra! A brindadinha vai só aquela da terra! Tentem chegar lá atrás deles! Tentem chegar lá atrás deles! Tá, tá! Passe por cima! Pegue-o! Certo! Vamos nos mexer! Pegue-o! 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 Ataquei! Ataquei! É isso aí! Onde vai ser isso? A 1031 ainda está móvel! Acabou para ele! Vou acertar o tanque. Certo! Vamos lá! Vamos lá! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Trilhos ferroviários. Tenho um pátio de três do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Rápido! Tá, só quero ver se tem uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita, gotas do muro. 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 Eita, gotas do muro.